Os militares do Serviço de Inteligência da Polícia Militar de João Pinheiro receberam informações que em uma residência no bairro Aeroporto estava ocorrendo tráfico de drogas ilícitas. A partir desse momento, os militares do Serviço de Inteligência começaram a monitorar essa residência e perceberam ali uma movimentação suspeita de veículos e indivíduos. O Serviço de Inteligência também viu que esses indivíduos em atitude suspeita adentraram em um veículo chevete e seguiam em direção à BR-040. Foi aí que esses militares acionaram as demais guarnições do turno e através de informações, os militares do Tático Móvel depararam com o veículo da BR-040, seguindo em sentido a cidade de Belo Horizonte. Nesse primeiro contato, os militares da guarnição Tático Móvel deram onda de parada para esses indivíduos. Eles não pararam. Os indivíduos foram perseguidos pelas demais guarnições do turno e próximo ao local conhecido como Cascalheira, o condutor perdeu o controle da direção do veículo, chocou-se numa cerca de arame no barranco. Novamente foram dadas ordens de paradas a esses que se negaram, tendo tentado fugir, o condutor tentou fugir e o passageiro também. O passageiro embrenhou-se no matagal, foi perseguido e preso. O condutor foi preso. Na prisão, esses autores resistiram a ação dos militares com empurrões e socos, foram imobilizados, presos e, posteriormente, na busca no veículo, os militares encontraram 10 barras de maconha, sendo 7 maiores e 3 menores. De um desses autores, ainda foram encontrados R$ 449,00 em dinheiro e um celular que pertence ao indivíduo que estava de caroneiro nesse veículo. Ocorrência será encerrada na delegacia de Polícia Civil de João Pinheiro, onde o delegado tomará as providências cabíveis.